Ah! Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje já vendo que eu tenho dois robôs de peças Legos, Lego, e um troféu aqui, acho que vocês já sabem, Tatami Ring de Guerra de Robôs! E vamos lá que eu tô esperando essa guerra. E aqui tô falando Lorena Souza, do canal Eilo Souza, e se você gostou do vídeo, clique no gostei, se inscreva no canal, dê o like no vídeo, compartilhe e também clique no sininho. E pessoal, desculpe por causa que eu vou torcer às vezes no vídeo, e é porque eu tô com uma gripe forte que eu tô sustituindo muito. E desculpa, né? Vamos pra guerra? Tatami e o Ring. E? Ah! Então vamos pra guerra. Primeiro round. Ah, Naná, você não me pega. Ah, mas eu vou correr atrás de você. Ei, robôs, isso é uma luta. Não pega, pega. Mas eu te pego. Ah! Vamos parar o primeiro round. Até agora ele tá em primeiro lugar. Voltamos para a segunda Rodaude Do tatame ou ringue Desses lindos robôs Lebo Ah, e só falando antes da gente começar Deixem a verdade Aí nos comentários Não é para assistir o vídeo Inteiro para ver quem ganhou Para depois deixar nos comentários Que você estava torcendo Para o que ganhou É para você primeiro já escrever Qual você está torcendo para depois Você ver qual ganhou Porque eu estou muito curiosa Para saber qual que bichinho Você está torcendo Então vamos para o segundo Rodaude Que eu estou muito cansada falando Você não me pega Ai, quase que eu te peguei no caos Oh, você perdeu sua cabeça Mas eu ainda consigo andar Tenho meu braço e minhas pernas Se parece que você também perdeu a sua E por último O que perdeu o corpo E o último E o último que perdeu o corpo Vai deixar de um outro ser o vencedor Ah Eu vou te ter Ah, não, não vai Vou sim Não vou não Ah, e eu vou te ter um soco Você perdeu sua cabeça Mas você também Vamos lá Deu para ver De um ganador pequeno Esse aqui Deve ser daquilo Pessoal, eu vou explicar para vocês Não é que tem um cinturão Na nossa guerra de robôs É o colarão É tipo um colar de ouro e prata Vamos dar para o nosso amiguinho vencedor E como eu falei antes, né Vocês tinham que deixar a verdade Não era para assistir o vídeo inteiro Para ver que esse aqui ganhou Só para depois estar torcendo para ele E o nosso amiguinho aqui perdeu Vamos dar pelo menos um refrigerante para ele Porque ele está muito com calor E foi esse o vídeo, pessoal Um beijo para quem serve Tchau 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 Tchau